Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma geleia de banana super fácil de fazer e fica pronto muito rápido Então aqui na minha panela o fogo já está ligado, já coloquei o açúcar O açúcar já começou a derreter, então eu vou esperar esse açúcar derreter por completo Para poder estar dando sequência no preparativo dessa receita de hoje Lembrando que na descrição está a quantidade que eu estou usando na receita Então assim que o açúcar dissolver por completo eu volto Voltando aqui pessoal, o açúcar já dissolveu por completo, não pode ficar nem um gruminho Lembrando também pessoal que esse processo aqui é todo feito em fogo baixo Agora eu vou estar colocando aqui a minha banana que já está amassada Eu amassei essa banana pessoal, grosseiramente Agora eu vou ir mexendo aqui pessoal, até o meu doce ficar no ponto que eu preciso E aí eu volto com vocês para mostrar qual que é esse ponto Então pessoal, voltando aqui tá, o meu doce aqui já está no ponto tá Esse é o ponto tá pessoal, olha ele reduziu bem E também olha como é que fica no fundo da panela ó Tem que ficar dessa forma aqui Levou pessoal aproximadamente 15 minutos tá, em fogo baixo Mexendo sem parar tá, como eu falei pessoal, eu amassei a banana grosseiramente Porque eu gosto dos pedacinhos da banana na geleia Mas se você prefere uma geleia bem lisinha Você pode estar batendo a banana no liquidificador, tá certo? Eu também pessoal estou usando aqui a banana prata tá Mas você pode estar usando a banana de sua preferência, tá certo? Então pessoal, agora eu vou desligar o fogo aqui tá E vou passar a minha geleia para um recipiente de vidro esterilizado Então pessoal, já coloquei toda a geleia aqui no pote de vidro tá Lembrando também pessoal que o pote tem que ter tampa, ok? Então tá bem quente Eu vou esperar esfriar, assim que tiver frio eu vou tampar e levar pra geladeira tá E vou deixar na geladeira lá pessoal, por aproximadamente umas duas horas tá Pra poder estar voltando e mostrando pra vocês a consistência que fica essa geleia, ok? Ah pessoal, é importante A durabilidade dessa geleia de banana é de 15 dias conservados na geladeira, ok? Então pessoal, já já eu volto pra estar finalizando com vocês Então pessoal, voltando aqui Já se passou duas horas tá pessoal? E a minha geleia de banana está finalizada com sucesso Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão Você pode estar passando essa geleia aí num biscoito, numa torrada, num pãozinho de forma Aí você pode usar criatividade pra poder estar usando a geleia de banana, tá bom pessoal? Então é isso E eu espero vocês no próximo vídeo Até mais pessoal Tchau Tchau